Bom, bom sabor, né, gente? Também que você cuida da Bolsa Boa, administra, cuida de tudo, like. É grande a Bolsa Boa, hein? A gente é líder no segmento de sachês, aqueles sachês. Quando vocês tiveram dificuldade de abrir um sachê ali no dente, lembra de mim que normalmente a culpa é minha. Ah, eu vou aproveitar essa vez. Agora que ele falou, eu vou aproveitar? Não tem um jeito mais prático, não, de fazer abrir aquele saquinho? Que coisa insuportável, gente, pegar o sachêzinho e ficar no dente. Primeiro que não é higiênico, não é verdade? Abre aqui na geral que ele vai dar a resposta agora. Eu até brinco com isso, apesar de eu estar... é o meu mercado vivo disso. Mas a gente se preocupa, a Bolsa Boa se preocupa com... Pra ficar mais fácil, todos os nossos sachês tem um picotinho, um abrir fácil ali, fica melhor. Mas sabe qual é o problema? Normalmente você tá com um lanche na mão, salgado, e você tem só uma mão pra abrir o sachê. Por isso que muitas vezes você vai no dente, porque a única coisa que tem no sachê, você precisa das duas mãos, não tem jeito, ou do dente. Então se você tirar uma dica que eu faço, antes de você comer, vai lá, já abre alguns e depois você põe. Mas o sachê é muito seguro, principalmente na pandemia, você não compartilha, pega aquela bisnaga lá, que um monte de gente, você não sabe quem usou, quanto tempo tá lá. Então eu falo que você tá... é seguro, ninguém tocou naquele produto antes de você, então esse é o grande apelo, né? A praticidade com o delivery também, muitas pessoas levam, então é... Mas aí, tu já passou raiva com o sachê, não já passou? Fala a verdade aqui pra você. Dá concorrência muito. Ah! 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 Ah!